Olá, sou a Patrícia Mirable, diretora técnica da Central de Atendimento ao Cidadão do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Nesta aula, vamos falar mais sobre o papel do agente público na missão de garantir o acesso à informação enquanto Estado e na compreensão de seu direito como cidadão. Vamos entender o que é transparência passiva e como funciona o Serviço de Informações ao Cidadão, o SIC, suas bases legais definidas na Lei de Acesso à Informação e as interfaces com outros setores da administração pública. Vamos também falar sobre o papel desempenhado pela Central de Atendimento ao Cidadão, a CAC, e compreender as determinações legais quanto aos pedidos de informação, seus prazos, requisitos, recursos e instâncias recursais. Entender toda essa estrutura, seu funcionamento e as ferramentas disponíveis permite ao agente público colaborar com a mudança do paradigma social, onde o acesso é a regra e o sigilo à exceção. Cabe à administração pública divulgar informações sob demanda em atendimento às solicitações da sociedade. Isso é a transparência passiva. Vejam que a LAI estabelece dois aspectos para garantir a efetividade de uma política de acesso à informação, a transparência ativa e a transparência passiva. E elas andam lado a lado, tendo o mesmo objeto, a informação e com o mesmo objetivo, assegurar o direito de acesso a todos os cidadãos. O artigo 7º do Decreto Regulamentador da LAI no Estado de São Paulo, número 58.052, de 16 de maio de 2012, define as atribuições do SIC. Eu vou sintetizá-las em três tópicos. Atender e orientar o cidadão sobre os procedimentos para o acesso à informação desejada. Realizar a busca do documento, dado a informação, inclusive em portais e sítios institucionais para o correto direcionamento do pedido. Registrar todos os pedidos de acesso à informação no sistema SIC-SP. Mais à frente, vamos entender pontualmente cada um desses itens. O decreto também define que os SICs devem estar instalados em local com condições apropriadas, infraestrutura tecnológica e equipe capacitada. A equipe do SIC deve ser composta por um responsável SIC, um suplente e um número a depender da estrutura do órgão e entidade de analistas e atendentes. A estruturação do SIC deve ter como princípio criar facilidades no atendimento ao cidadão. Para isso, é fundamental que os órgãos e entidades identifiquem em sua estrutura e organograma quantos e quais são as unidades descentralizadas, a fim de criar SICs setoriais e em estruturas mais complexas, até mesmo SICs subsetoriais. Hoje, nós temos instalados no Estado de São Paulo 273 unidades SIC, entre centrais, setoriais e subsetoriais. São 814 agentes públicos designados para atuar no SIC, entre eles responsáveis SIC, suplentes, analistas e atendentes. Para coordenar toda essa integração sistêmica, o Decreto Paulista ampliou as atribuições da Central de Atendimento ao Cidadão, a CAC. Uma unidade do Arquivo Público do Estado, na qual coube, além de coordenar e promover a integração sistêmica dos SICs, será responsável pela capacitação dos agentes públicos, no que se refere à instalação deste serviço, seu funcionamento, trâmites e operação do sistema informatizado. Além disso, a CAC, em conformidade com o Decreto de Acesso, definiu os requisitos para a criação do sistema SIC.SP, desenvolvido pela Prodesp, e mantém um permanente monitoramento desta ferramenta, quanto ao desempenho gerencial, para auxiliar a todos os órgãos e entidades em suas dúvidas e dificuldades de operacionalização, identificando e propondo melhorias. Com esta ferramenta, a CAC realiza atividades gerenciais de consolidação de dados, elaboração de estatísticas e estudos sobre as demandas de consulta e os perfis de usuários. E ao cidadão que não sabe a qual órgão destinar seu pedido, cabe a CAC orientá-lo ou mesmo prestar o atendimento às informações já disponíveis. O Decreto Estadual atribuiu ao Arquivo Público do Estado a responsabilidade por coordenar a implementação da Política Estadual de Acesso à Informação na Administração Paulista, pois é o Arquivo do Estado, por meio do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, o responsável por prestar orientação aos órgãos e entidades estaduais, quanto às normas e procedimentos técnicos na produção, organização, avaliação, preservação e acesso aos documentos que geram cotidianamente. Estes são os componentes da gestão documental e a aplicação de suas ferramentas, como o plano de classificação, a tabela de temporalidade, normas e procedimentos de protocolo, é o que garante o acesso à informação, totalmente oposto em um cenário de arquivos abandonados e desorganizados. O SIC é o elo entre o Estado e a sociedade e deve promover o acesso aos documentos em todas as suas fases, corrente, intermediária ou permanente, seja um documento que está em tramitação ou um que já tem ingressado no arquivo. Vamos então retomar os três tópicos de atribuição do SIC e deixar tudo isso mais claro. O primeiro tópico, atender e orientar o cidadão sobre os procedimentos para o acesso à informação desejada. A LAI estabelece os procedimentos para o pedido de acesso aos documentos, dados e informações. O serviço de busca e fornecimento das informações é gratuito. O que pode então ser cobrado? Apenas o valor necessário para o ressarcimento de custos dos serviços e dos materiais utilizados para a reprodução de documentos. O cidadão não precisa justificar ou fornecer os motivos de sua solicitação. Então, o que o cidadão deve informar ao SIC? Ele precisa informar seu nome, número de documento, endereço físico ou eletrônico e especificar a informação requerida. O cidadão pode realizar seu pedido de informação de quatro maneiras. Pessoalmente, no Serviço de Informações ao Cidadão do órgão ou entidade ou na Central de Atendimento ao Cidadão, a CAC. Por telefone, por carta ou pela internet no sistema SIC.sp. O órgão ou entidade deve conceder o acesso imediato à informação que está disponível. E nos casos onde a informação não está disponível? O SIC tem, então, o prazo máximo fixado pela LAI de 20 dias, prorrogáveis por mais 10, mediante justificativa expressa ao cidadão, para, então, finalizar a solicitação. Vamos ver como isso se dá no segundo tópico. Realizar a busca do documento dado a informação, inclusive em portais e sítios institucionais para o correto direcionamento do pedido. Estabelecer formas ágeis de comunicação interna é fundamental para um bom fluxo de respostas às demandas dos cidadãos. Para o pleno desempenho de suas atribuições, os serviços de informações ao cidadão devem manter interlocução permanente com os serviços de protocolo e arquivo, as comissões de avaliação de documentos e acesso CADAS, gestores de base de dados, ouvidoria, o jurídico e as áreas produtoras de documentos. Conhecer o fluxo de informações do seu órgão-entidade e a identificação de interlocutores de área permite ao SIC agilidade e qualidade dos serviços de informação prestados. Quem melhor conhece uma determinada atividade, senão os servidores responsáveis por sua execução? O artigo 15 do Decreto de Acesso estabelece que na impossibilidade de conceder o acesso imediato, o serviço de informações ao cidadão deve comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão. Indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido. Comunicar que não possui a informação. Indicar, se for de seu conhecimento, o órgão ou entidade que a detém. Ou ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. Mesmo que o pedido não seja destinado àquele órgão ou entidade, o SIC, por meio do sistema SIC-SP, deve redirecioná-lo ao órgão ou entidade competente, ou ainda, à central de atendimento ao cidadão. Quanto ao terceiro tópico, registrar todos os pedidos de acesso à informação no sistema SIC-SP, ainda que o cidadão possa realizar seu pedido de informação pessoalmente, por telefone ou carta, todos os pedidos de informação ao SIC devem ser registrados no sistema integrado de informações ao cidadão SIC.SP. A ferramenta registra e gerencia todos os pedidos de acesso à informação dirigidos aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual. O cidadão pode registrar seu pedido diretamente nesta ferramenta e acompanhar sua tramitação a partir do número de protocolo gerado pelo sistema. Além de permitir a comunicação entre o cidadão e o governo, o SIC-SP tem a finalidade de controlar os prazos de resposta e permitir a integração sistêmica de todas as unidades SIC. E o que fazer em caso de recurso? O artigo 19 do Decreto de Acesso garante ao cidadão a possibilidade de interpor recurso em caso de indeferimento de acesso aos documentos, dados e informações ou às razões da negativa de acesso, bem como ao não atendimento do pedido, tudo isso num prazo de 10 dias. As solicitações de recurso são registradas no sistema SIC-SP e passam a tramitar seguindo as instâncias recursais definidas pelo Decreto de Acesso. Em primeira instância, estão as autoridades hierarquicamente superiores do órgão-entidade. No caso de indeferimento deste recurso, cabe novo recurso ouvidoria geral da administração, segunda instância recursal. Já em última instância, caberá recurso à Comissão Estadual de Acesso à Informação, a CEAI, constituída pelo Decreto de sua Criação 60.144, de 11 de fevereiro de 2014. É importante destacar que o cidadão tem 10 dias para fazer um pedido de recurso a contar do recebimento da resposta em qualquer instância recursal. Já a instância tem um prazo definido pela LAI de 5 dias para análise do recurso. A forma como a LAI tramitou e foi sancionada em seu conteúdo claro e abrangente garantiu-lhe aceitação em todo o território nacional, principalmente no que se refere às definições, sobre tipos de informação, sigilosa ou pessoal, prazos de restrição de acesso, procedimentos para concessão de acesso, pedidos, prazos e paras negativas de acesso, sobre deveres do Estado quanto a instalação de mecanismos de segurança da informação, de instâncias recursais e de postos de atendimento, os serviços de informações ao cidadão SIC. Nesta aula, vimos as atribuições e responsabilidades do Serviço de Informações ao Cidadão. Entendemos o papel da Central de Atendimento ao Cidadão para dar cumprimento às definições da lei de acesso. Conhecemos a infraestrutura que garante ao SIC resposta aos pedidos de acesso à informação, onde a gestão documental é a condição para garantia de acesso. Vimos também a importância da interlocução do SIC com as demais áreas de cada órgão e entidade, o respeito aos prazos e as funcionalidades do sistema SIC-SP. Todos estes aspectos em torno da transparência passiva não são apenas um dever do SIC. Promover a gestão transparente de documentos, dados e informações, assegurando sua disponibilidade, autenticidade e integridade é um dever e uma responsabilidade de cada agente público, garantindo assim o pleno direito de acesso a todos os cidadãos. Espero que tenha sido uma proveitosa aula e até a próxima. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto